Papai não quer Implica com o meu cabelo e diz que minha saia é curta Me admiro no espelho, já que sou linda me faço de surda Não deixei de ser uma menina mimada, só faço o que quero, não me diga nada O tempo passou, só ele que não viu Papai não quer Papai não quer Que eu fique grande Papai não quer Mas já sou mulher Papai não quer Extravagante Papai não quer Por onde passo eles me admiram, elas me abominam, então carrego o meu patua Assim me protejo da inveja, me defendo das fofocas e do mau olhar Eu estigo mais um dor, faço o que vou, mas não vou Só gosto de provocar Pra ganhar o meu amor, não é fácil não senhor Vai ter que me conquistar Papai não quer Papai não quer Que eu fique grande Papai não quer Mas já sou mulher Papai não quer Extravagante Papai não quer Perfume de rosas brancas Perfume de rosas brancas O vermelho está no batom No vestido verde das plantas Na pele bronze do marrom Eu estigo mais um dor Faço o que vou, mas não vou Só gosto de provocar Pra ganhar o meu amor Não é fácil não senhor Vai ter que me conquistar Papai não quer Papai não quer Que eu fique grande Papai não quer Mas já sou mulher Papai não quer Extravagante Papai não quer Muita proteção Às vezes te distrai Das coisas boas Que a vida te traz A gente cresce Nossos pais Não vem Que não somos mais criança Não somos bebês A gente pula uma janela Cada noite Cai no mundo Cria asas E não quer saber E um dia Todo mundo Todo mundo Fica assim Doidinho Um dia Todo mundo Fica assim Doidinho Doidinho Um dia Todo mundo Fica assim Papai não quer Não quer Que eu fique grande Papai não quer Mas já sou mulher Papai não quer Extravagante Papai não quer 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 Mas eu já cresci Papai não quer É Extravagante Papai não quer Daqui a pouco Eu tô chegando Aí gato Só pra esperar Ele dormir Daí eu saio Pela janela Beijo Te adoro Papai não quer Tchau 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 Obrigado.